Moradores do Jardim Guatemi, Zona Leste de Ribeirão Preto, reclamam dos constantes furtos e roubos. Para tentar diminuir a criminalidade, eles estão adotando medidas. As câmeras de segurança registraram o furto de uma moto. Dois ladrões chegam também de moto. O garupa vai até o veículo que está estacionado na porta de uma residência. Em poucos segundos ele consegue ligar a motocicleta. Empurra para não fazer barulho, dá partida e foge. Esse é apenas um dos vários furtos e roubos que tem acontecido no bairro nos últimos meses. O irmão da Vânia também já foi vítima. Ele chegou para estacionar o carro e ao abrir o portão, a minha tia estava ali também, ele foi abordado por dois sujeitos armados, que sobre poder de arma, eles entregaram o veículo. Acredito até que eles queriam entrar dentro da casa. A dona Olga também já foi roubada e ainda se recupera do susto. Um deles, eu estava com um pinhorzinho, pegou aqui no pinguar, me fechou assim, pediu para não fazer nada comigo, ainda bateu a mão assim e mandou que eu entrasse, mas só que eu não entrei, não permaneci onde eu estava ali. E eu estou até agora assustada. Os moradores reclamam que a praça do bairro se tornou ponto de usuários de drogas. A iluminação é falha e ninguém enfrenta passar por aqui à noite. Além disso, dá para ver muito lixo no local. Se a população não frequenta a praça, ela se torna ponto de encontro para a prática de crimes. A farmácia da Paula já foi furtada e o prejuízo ultrapassa 6 mil reais. Ela conta que algumas medidas tiveram que ser adotadas por conta dos crimes. Eu já mudei meus horários na drogaria, ficava até as 9, passou para 8 e meia, agora ficou até as 8. Os próprios moradores, que são meus clientes, não querem que façam entrega depois das 6. Fala, não, Paula, só até as 6 horas da tarde, porque depois eu não quero abrir mais portão. A casa do seu Marco também foi visitada por ladrões. Saí era 8 e 10, 8 e 20, mais ou menos. A hora que eu voltei à meia-noite, tinha feito a limpa na minha casa. Levaram o eletroeletrônico, o notebook, o smartphone do meu filho. O Ivan é dono de um mini-mercado no Jardim Iguatemi e também já foi roubado várias vezes. Foi assaltado cinco vezes só no meu comércio e uma vez na minha casa. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, aqui na região do Iguatemi, foram registrados, de janeiro a abril deste ano, 160 roubos e 583 furtos. E para tentar afastar a criminalidade, os moradores têm se unido. Devido a esses fatos, nós criamos um grupo via WhatsApp para que a gente possa estar discutindo e debatendo a segurança. E primeiro passo agora, nós vamos fazer a implantação de câmeras, fazendo no complexo todo, que é Iguatemi, Vila Santana e o presidente Médici, nas entradas e saídas do barco. Depois nós vamos colocar câmeras nas ruas e depois o monitoramento de motos, para ver se a gente consegue diminuir um pouco essa sensação de insegurança. A intenção dos moradores é criar no bairro o programa Vizinhança Solidária, que já existe em outras regiões. Na Cite Ribeirão, foi através da comunicação entre os vizinhos e a PM, que um assalto foi frustrado. No ano passado, mãe e filho foram feitos reféns por criminosos. A polícia agiu rápido e dois bandidos foram mortos e um preso. As vítimas não ficaram feridas. A PM promete dar apoio na implantação do programa no Jardim Guatemi. A PM, infelizmente, não pode estar em todo lugar a todo momento, então a população serve de olheiro, os olhos da polícia, onde a polícia não está. Essa situação da criação do programa Vizinhança Solidária ajuda muito a polícia e também a sociedade local nessa questão de ver uma pessoa suspeita, estar informando a gente, estar todo mundo ligado ao mesmo tempo. E para evitar ser vítima de furtos e roubos, a PM dá as dicas. Não ficar com o portão aberto, olhar, conhecer o seu vizinho. Passou em frente de casa na hora de entrar, viu que tem um carro estranho, dá uma volta no quarteirão, aciona um 9-0 ou faz contato com o vizinho para saber quanto tempo aquele cara está lá, para tentar minimizar esses riscos. André Costa para o Jornal da Clube. A polícia militar informou ainda que vai reforçar o patrulhamento no Jardim Guatemi. Ao vivo, Davi Florin traz mais informações, Davi. Olha, Puxa, os moradores do bairro estão muito assustados. Aqui ao meu lado está Camila Lopes, do Conselho de Segurança Lagoinha, Zona Leste. Camila, qual a importância dos consegues nas tomadas de decisões na segurança de Ribeirão? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o consegues, a principal participação dele é o elo entre as autoridades com o munícipe. Então, todas as reclamações, as queixas em questão de segurança, a gente passa para as autoridades, Polícia Civil e Polícia Militar. O projeto Vizinhança Solidária está consolidado em muitos bairros. O que fazer para expandi-lo? Na verdade, precisa mais participação dos moradores. Tem muitas reuniões e a população acaba não participando. Então, precisa mais a população acreditar nos consegues e na segurança ainda que existe e participar mais. Quais são os benefícios para os bairros que aderem à iniciativa? Na verdade, o Consegues, a Vizinhança Solidária foi formado para que haja essa visão de moradores para que quando alguma pessoa que não é do bairro, entre no bairro, a gente possa ficar de olho e saber que não pertence àquele bairro, o que veio realmente fazer naquele bairro. Qual a importância da união de toda a vizinhança para o projeto realmente funcionar? Exatamente isso. É eles acreditarem mais e se unirem para que os bandidos não venham nos nossos bairros. Porque quando tem população na rua, o bandido acredita que ali ele não pode estar furtando. Então, ele vai procurar outro bairro que não tenha esse acesso, essa visão dos vizinhos tomando conta do bairro. Camila, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que os serviços de tapa-buraco que está sendo realizado em Ribeirão está sendo muito criticado. Pusse. Ok, Davi? Obrigado.